Pessoa da torcida Tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Ceará pela Copa Sul-Americana, que a Copa do Brasil ainda tem três semanas, mas quase que o Evo aqui na hora de colocar o nome precisava da vitória e venceu por 1x0, vantagem mínima para o jogo de volta. Este é o vídeo de jogo, mas esse vídeo, como muitos outros aqui do canal e como veio vitória, então daí vem, ele é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... Com o Gabriel, até feliz aqui colocando o futebol, o melhor aplicativo para você ter no seu celular, você pode escolher aí o time do coração, você pode cadastrar e você escolhe do que você quer ser notificado com esse aplicativo, você acompanha tudo o que acontece, os gols que saem, que saiu um gol aqui agora e o Gabriel Percini acabou vendo, se você tivesse colocado a notificação, você teria visto esse gol da Libertadores, aí teria sido notificado, tudo acontecendo em tempo real, e você escolhe também, se você não quer ser notificado, só quer ver depois, estatísticas, campeonatos, mais de 10 ligas internacionais, o goleiro ali bobeando um pouco, se bem que uma falta bem batida, né? Gabriel torcendo pelo impedimento, que se estiver impedido, você também descobre o nome do futebol. Eu vou até facilitar para a galera, quem quiser basta escanear aqui, está aqui na descrição do vídeo também o link para quem quiser baixar, mas quem quiser escanear é só apontar o celular aí e torcendo pelo impedimento que o Gabriel, imagina, né? Ele não está nem entregando para quem não está torcendo nesta partida, que por acaso está passando, hein? E não estamos falando que jogo é também, pode ser qualquer jogo. Pode ser qualquer jogo, de qualquer uma das mais de 10 ligas que o World Football cobra, inclusive a Bundesliga, que é gratuito, você pode assistir, né? Então, enfim, e quem é de fora ainda vê, a Copa do Brasil também, pelo World Football. Enfim, o vídeo de jogo é muito importante, é uma partida muito importante, porque o São Paulo estava ali, o Gabriel está aqui, não sabemos que jogo é. O São Paulo tinha ali uma obrigação de ganhar o jogo, o Ceará com um time bastante retrancado. E antes de começar mesmo a fazer análise, a gente tem que lembrar o seguinte, tem muita coisa acontecendo no São Paulo que é sempre bom rememorar, é sempre bom a gente ter isso em mente. São Paulo teve uma série de contusões, foi um time não podendo rodar, muitas coisas, muitos jogadores desgastados, jogadores que estão voltando, Rogério Senna precisando se virar, é muito complicada a situação, mas a gente tem que entender também alguns contextos, porque, olha, chega a ser irritante a gente perder um pênalti num jogo decisivo, em que você traz um moral para o adversário, um moral para o jogo de volta, um pênalti desperdiçado na batida ali, a vantagem maior, quer dizer, tudo ali, e até o jogo poderia até transcorrer melhor, e aí, assim, coisas que aconteceram na partida, isso aqui é fora da análise, mas coisas, porque estando no estádio, a gente percebe. O Miranda, no começo do jogo ali, o Miranda e o Leo hoje se atrapalharam bastante na defesa, mas o Miranda ali se atrapalha, ele, o Felipe Alves, quase saiu o gol. Nada. Depois, o Miranda salva uma bola lá atrás. O Leo, um cabeceio no meio que ele erra, sai um contra-ataque. Galera xingando o Leo até. Ele também salva uma bola num cruzamento que ele vai e corta em cima. A mesma coisa, Rodrigo Nestor ultramaiado. Quem perdeu o pênalti? Caleri. Então, assim, eu só quero entender qual que é a lógica, por que alguns jogadores têm uma predileção e outros não têm, porque esse é um momento que todo mundo precisa muito de apoio. É uma decisão, assim, monumental para a situação que está o São Paulo, para a fase que vive, para os problemas que tem. O Rodrigo Nestor saiu vaiado do jogo, quase lembrando o que aconteceu com o Igor Gomes. Ah, sim, mas o Igor Gomes também. É, então. Assim, dois jogadores que, assim, o Nestor ainda está em uma fase, mas o Igor Gomes, o que mais ele precisa fazer no São Paulo para que as pessoas entendam a importância dele para o time? E aí, entraram no Micão, aí o Micão faz um golaço, e que bom ver o Micão fazendo o golaço, mas assim, o Rogério ainda não tem o Patrick, o Rogério tinha o Reinaldo no banco, pensou em colocá-lo para o pênalti, mas falou, cara, vou colocar o cara só para bater o pênalti. Mas, de qualquer forma, é um resultado muito positivo, mas vai ser uma pedreira lá, né? Vai ser bem difícil o gramado do Castelão, bem ruim. Bem ruim, então, assim, essa vantagem foi muito importante para o São Paulo, porque quando você vai jogar num gramado tão ruim quanto está lá em Fortaleza, o jogo, muitas vezes, fica meio aleatório, né? Ainda mais para um time que nem o São Paulo, que gosta de trocar passe, gosta de trabalhar a bola um pouquinho melhor, às vezes você não tem essa opção de trabalhar a bola, porque a bola é viva o tempo todo. Não sei o que lá, e pinga, não sei o quê. Aquela história toda. Mas, para o jogo de hoje, só uma coisa, só para complementar, nessa altura já estão xingando, mas eu vou tentar salvar o... Não, mas... Não, não, mas muito óbvio, assim, eu entendo você ter uma predileção ou outra, o que eu não entendo é você estar no estádio e você deliberadamente pegar no pé de alguns jogadores. Você ter a sua predileção não tem problema nenhum. Agora, você perseguir, o cara não pode errar um passe que vai... ser massacrado. Às vezes o cara está bem e é massacrado do mesmo jeito. Esse é o ponto aí. Não foi o caso hoje, tá? Não. O Igor foi mal, o Léo foi mal. Só que assim, é... Mas não foram só eles que foram mal. Por exemplo, na defesa o Léo errou muito. O Miranda errou muito também hoje. O Diego ali, acho que da defesa hoje, da zaga, né? Também teve lances bem seguros do Diego. Ele foi bem, até porque a missão dele era mais difícil. Mas o Léo, quando precisou marcar o Kleber, o Kleber saindo da área, tentando fazer o pivô, o próprio Boleira tem dificuldade de marcar pivô. O Miranda tem dificuldade de marcar pivô. O Léo hoje, quando precisava dar combate no Kleber, e quando ele precisou dar combate no Diório, lá no jogo contra o Everton do Chile, ele foi bem. Ele ganhou a maioria desses duelos. Então, os erros acontecem, mas assim, eu não acho que vai ajudar muito você pegar no pé de quem quer que seja. Neste momento! Até porque, assim, de novo, o Rogério não está escalando por jogadores que ele quer, ou pela estratégia. O Rogério está escalando ali, o Diogo não refiz. O Rogério está escalando e tirando o jogador, porque o cara não tem perna. O Rogério não tinha condição de colocar o Nicão num jogo desse desde o começo. Ou colocar um Galopo que está aprendendo, assimilando ainda o jogo. E que também fez, ele falou discretamente hoje, né? Que é natural também. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas, de novo, é direito de cada um. Cada um faz o que quiser. E, assim como também é meu direito criticar aquelas coisas que eu não gosto, que me incomodam também, e tudo mais. Eu não acho muito bacana fazer isso. No caso, por exemplo, o Caleri errou o pênalti. Segundo eu dele seguido. Pênalti importantíssimo. bateu mal. Ninguém xingou o cara. Acho que não foi o segundo seguido, não. Porque ele fez a decisão de pênalti. Ah, é. Mas em jogo corrido, né? É. O Luciano errou dois seguidos. Dois seguidos geral. E o Caleri errou dois seguidos com bola roda. Então, assim, e coisa que acontece, mas coisa que precisa ser aprimorada pelo Rogério. o São Paulo pode depender só de um batedor de pênalti, né? A gente viu ali, estatísticas, com o Reinaldo é 100%. Sem o Reinaldo é 67%. O número cai. 100% é quase 100%. É bem baixo. Não é 100% do Reinaldo, porque ele perdeu um só. Não, não, sim, sim. Mas nesse ano é 100%. Ah, sim, sim. Nesse ano, sim. Ele perdeu um na temporada passada justamente porque o Luciano perdeu, né? Que é atrasado. Justamente pro goleiro que pegou. Tem atrasado. Quatro pra trás. Só velho mesmo. Quatro? É. Foi em 2019. Estamos em 2022. Nossa, então, foi pré-pandemia não. Nem sei se foi pré-pandemia. Foi, foi pré-pandemia. Então, assim, só pra gente colocar essas coisas, pontuar essas coisas, tem muitos jogadores do São Paulo que são importantes na temporada. E tem jogador que tá mais desgastado que outros. Tem jogador que jogou mais. ou que o esforço que ele precisa fazer em campo é maior. E não vai ser, pra gente começar a falar do jogo, não vai ser você poupar, às vezes, o cara por meio jogo, né? Por exemplo, o Caleri jogou 45 minutos contra o Atlético Paranaense. Acho que foi 45, né? Não vai ser esses 45 que você tirou o cara do jogo. O cara tá 100%. Se ele não tivesse jogado o jogo todo, ele também não estaria 100%. Não é videogame. É, eu acho que nem no videogame mais isso acontece. Então, acho que é importante a gente entender um pouquinho isso. em relação ao jogo em si, pra mim, existe um padrão ali pro São Paulo tá tendo alguma dificuldade nos últimos jogos, né? Contra América, Ceará. Tem algumas características que são um pouco claras. O São Paulo começou a ter a sua saída de bola mais incomodada. O São Paulo, antigamente, quando jogava no Morumbi, a gente até lembra, você vê o adversário muitas vezes se fechar e o São Paulo tem um ritmo inicial muito forte. Muito forte. O São Paulo conseguia sempre fazer uma blitz ali nos primeiros 15 minutos. Muitas dessas vezes fazia o gol, saia na frente logo cedo, ali 20, 20 e pouco minutos no máximo. Aqueles gols que funcionam a partida, que nem contra o Corinthians, né? É, é. Que saiu o gol nos primeiros minutos e aí a partida toda... Então, e agora o adversário, ele vem pra cá, já marcando um pouquinho mais, o São Paulo ainda não achou uma saída pra essa marcação um pouco mais alta dos adversários. Então, você tem o Léo sendo mais incomodado, você tem o Diego sendo mais incomodado, o Miranda, que tem menos qualidade, é menos incomodado... Menos qualidade pra saída de bola, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sim. E aí você consegue, muitas vezes, com dois jogadores, incomodar muito a saída de bola do São Paulo e povoar o meio de campo, que também você limita a movimentação do Luciano, você limita as ações dos meio campistas, seja ele, sejam eles quem forem. Hoje, no caso, Nestor e Igor Gomes, sobra menos espaço, você tem menos aproximação, a bola chega menos limpa na frente. Pra pegar um exemplo, com 20 e poucos, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Léo, o São Paulo trocando bola no defesa, o São Paulo consegue meter uma bola, que o Léo fica com liberdade. O Léo avança bastante, ele acha um passe excelente pro Luciano, já quase na meia lua, o Luciano de primeira solta no Nestor. O Nestor tava com a área muito clareada. E ele erra a jogada que ele tenta cruzar pro Caleri, que tava marcado. A bola não foi exatamente no pé dele, fugiu um pouquinho, mas se ele estica a pele e domina essa bola, ele mesmo podia ir em direção ao gol, ele podia escolher uma jogada melhor. O São Paulo sempre criava muitas jogadas com essa saída de bola. Quando você tem isso um pouquinho mais limitado, você precisa de um pouco de alternativa. O que a gente falou no jogo contra o América, se eu não me engano, posso enganar, muito jogo, que o São Paulo poderia ter ali, abre os zagueiros, traz um pouquinho o Gabriel Neves, repõe um pouquinho o Nestor e o Igor Gomes. O São Paulo chegou a ameaçar fazer isso no primeiro tempo, aí conseguia sair um pouquinho mais limpo, só que aí a bola chegava lá na frente com menos gente. O São Paulo precisa treinar um pouquinho quando for fazer essa jogada, e trabalha pro Rogério. O São Paulo precisa evoluir nessa saída de bola, porque senão a bola fica voando muito pro Caleri. Quando você tem um jogo contra o Luiz Otávio, três vezes o tamanho do Caleri, muito mais forte, e essa bola ficar voando, é muito difícil pro Caleri. O Caleri hoje se dedica, o jogo fica muito físico, então ele termina um jogo também muito cansado, é porque o tempo todo incomoda, e briga, tromba, não sei o que... Hoje, por exemplo, geralmente ele consegue ganhar muitas dessas jogadas. Ali no tromba-tromba, mesmo que a bola não seja favorável pra ele, ele incomoda, não sei o que, hoje praticamente o tempo todo foi a bola pro Luiz Otávio, quando ele teve esse duelo. Porque era muito difícil, o São Paulo não teve uma boa segunda bola, faltou melhorar também, essa bola de chegada pro Caleri você não tinha. O Ceará também foi muito bem nesse ponto, o Ceará sobressaiu nesse ponto, mas o São Paulo não conseguiu equilibrar o jogo na segunda bola, continuou com o lançamento, a saída de bola pressionada, faltou um pouquinho de calma, e de acerto, quando conseguia levar essa bola pelos lados do campo, então o Igor Vinícius muitas vezes definia mal jogar, dando assistência, muito bonita, mas o Hugo, muito bonita, ele tinha dado aquela para o Luciano no jogo contra a América, para também... Então, segunda decisão, que ele é o cara da assistência, né? Sim. E ainda assim, no jogo ele teve momentos de igual que nisso, né? É, o Igor Vinícius teve uma... O cara passou a estar ali no corredor, ali na linha de fundo, joga a bola para a tira de meta, o Edmonton a mesma coisa, assim... No geral, muita gente hoje jogou abaixo do que... E aí é isso, e esse é um ponto que, por isso da minha fala inicial, que o São Paulo está desgastado também. Ah, mas como assim está desgastado? O São Paulo jogou muitos jogos, e muitos jogos difíceis, jogos pegados, com a mesma equipe, sem rodagem, porque tinha muito jogador contundido, no caso, inclusive, eu chamei bastante atenção do Igor Gomes, o que mais ele precisa fazer, porque o cara jogou em todas as posições no meio de campo, algumas no sacrifício, não é nem característica do cara, o cara está ali, baixou a cabeça e foi, sem reclamar, porque é curioso, eu lembro quando, acho que foi o Hudson e o Rodrigo Caio, que não quiseram jogar na lateral direita, e também eram jogadores que a torcida não gostava muito, e isso virou, assim, um motivo para lá, não está, o Igor Gomes, se você falar para o cara que ele vai jogar de lateral, aliás, ele teve que jogar, jogou de lateral, jogou de lateral, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de meio, o cara jogou em todas as posições ali, até alguém colocou, e é uma live nossa, tudo campista, isso quer dizer que o cara é um gênio? É, todo campista é muito bom, mas a gente precisa pegar o nome da pessoa para sempre poder aceitá-lo, todo campista, então, assim, a gente faz esses comentários aqui, porque, assim, isso não quer dizer que o cara seja um gênio, que é o Messi, que é o Pelé, não é nada disso, só é um jogador dedicado, muito importante, para este São Paulo, para o São Paulo que a gente tem, esse é o São Paulo que a gente tem, estão chegando peças, algumas dessas levarão tempo para, como é o caso do Galopo, como pode chegar, aí, mais reforço, mas, nesse momento, são esses jogadores, e esses jogadores, ainda mais jovens, não sou eu que estou falando isso, Rogério Senne falou, foi naquele jogo, foi contra o Corinthians, de Golgomes, de Arraia, São Bernardo, São Bernardo, São Bernardo, um antes, então, que o Rogério falou, pô, não vai o menino, o cara é dedicado, atrapalha, sabe, e assim, eu vi hoje, inclusive, é muito, quando o Rogério teve que fazer as substituições, a gente vai lembrar que, pô, está fazendo as substituições, porque os caras estão cansados, você até chamou atenção disso, nas suas análises, para o Rogério tirar o Igor Gomes, é porque o cara está arrebentado, ou está a ponto de arrebentar, porque é um jogador necessário, mas ele também ganhou uma peça para isso, sim, mas ainda o Galopo precisa, precisa muito, assimilar o jeito de jogar, tem muita qualidade, então, já tinha gente ali xingando o Rogério, calma, gente, o Rogério que tirou o Luciano, sim, que não estava bem, mas o Luciano pode não estar bem, porque ninguém liga se o Luciano não está bem, se o Luciano está uma cartão bobo, fica fora de jogo, ninguém liga, porque é o Luciano, e eu gostaria, não que as pessoas pegassem no pé do Luciano, não é isso, criticar eu acho ok, cobrar eu acho ok, é inadmissível o Galera ter perdido o pênalti, não pode, ele se lamentou muito, a gente sabe que o cara não é mal intencionado, pelo contrário, é dedicado, mas esses meninos são também, então o que eu queria, que a gente tivesse um pouco mais de amor também, por esses outros, você pode perder a eleição, pode não gostar, mas não precisa massacrar o cara, mas você está criticando a bola rolando, pelo menos, pelo menos, quer xingar na rede social, sua, não na dele, tudo bem, agora quer xingar na dele, aí é você com você, eu só vou falar uma coisa, atrapalha, atrapalha, opinião de quem? Minha, atrapalha muito, e do Rogério também, mas a grande questão do pênalti do Calera, é que é muito mal batido, assim, você perdeu o pênalti, acontece, foi legal, tudo bem, mas é muito mal batido, muito mal batido, assim como foram alguns do Luciano, muito mal batido, então, é um problema, mas assim, para a gente, a gente falou muito de evolução do São Paulo, principalmente nos últimos, nos primeiros jogos do ano, se você, eu acho que, eu cito isso na live do UOL, eu acho que é no jogo contra a Inter de Limeira, eu posso estar enganado, o Nicão recebe uma bola, exatamente, quase exatamente, de onde ele finalizou hoje, lá, com menos ritmo, com o clube, o time menos entrosado, ele domina aquela bola, ele tem que girar, levantar a cabeça, procurar, o que eu faço aqui com essa bola, o time não está, não tem jogadas, assim, meio automáticas, falta entrosamento, falta assimilar a ideia do treinador, precisa, é o que acontece com o Galo, sim, precisa ter essa evolução, hoje ele já, faz a movimentação, o Igor Vinícius já acha ele, quase de costas, um passo meio lateral, ali, de fora do pé, ele já domina e gira batendo, o João Ricardo vai mal, mas, é, é um chute muito feliz, ele acha esse gol, ele define a jogada mais rápido, e não dá nem para falar que, ah não, o Nicão está com muita confiança, ele fez os dois gols contra o Internacional, depois jogou duas partidas ali, não, nada demais, principalmente o Atlético Parnaense, e agora entrou novamente, então não é que ele está voando, ah, ele está chutando de tudo quanto é lugar, porque não é, mas assim, o São Paulo tem ainda esses mecanismos, e no jogo de hoje, esse passo que eu cito do Igor Gomes direto, para a linha de fundo, o São Paulo é fazer a jogada muito característica do São Paulo, a bola vem para o lado do campo, um dos jogadores recebe essa bola, alguém passa por trás da defesa, para a linha de fundo, essa bola chega, vai ter um cruzamento ali, mais direcionado, um passo para trás, para a definição, o São Paulo cria jogadas assim, acho que o gol contra o Corinthians, logo cedo ali, aquele gol com 50 segundos de jogo, o São Paulo ganha, acho que é o jogo que ganha de 1x0, ou 2x1, eu não lembro, também é muito jogo, é uma jogada muito parecida com essa, então o São Paulo tem várias jogadas assim, ao longo do ano, geralmente elas acontecem mais para a esquerda, mas assim, são jogadas muito claras do time, hoje o mestre, às vezes não sai o gol na jogada, mas a jogada acontece, que é até mais o plano, às vezes não acontece, porque tem esse erro de passe, aí vira um lance esquecido, como se tem o lance do Nestor agora, do Léo para o Luciano, do Luciano para o Nestor, o Nestor erra a jogada. E muita bola que o Igor Gomes teve, de acertar a jogada, mas a conclusão, não foi para o gol, o passo esquecido, que nem o Igor Vinicius, a gente não esquece, foram duas assistências, em dois jogos decisivos, São Paulo está com vontade mínima, nos dois jogos, essa é o Igor Vinicius, ah, mas ele foi inconstante? Foi, porque é o Igor Vinicius, ele tem algumas limitações ali, algumas coisas que ele, engraçado, que são muitos erros de tomada de decisão, não parece nem uma coisa tanto de habilidade. Não, não, ele chega lá, às vezes é execução mesmo, o jogo contra o Goiás, por exemplo, era um passe simples, para montar o jogo, ele pede de um bico para o lateral, por quê? Porque ele deu de um bico para o lateral. Gabriel Neves, qual foi a impressão dele hoje? Achei discreto, achei, muitas vezes, acabou ficando um pouquinho. Ele me pareceu sobrecarregado, foi a impressão que eu tive. Muitas vezes o Nestor hoje, o Nestor ele fez uma partida muito difícil de você avaliar de uma maneira geral, ele não participou tanto das jogadas ali ofensivas, daquela jogada que ele dá assistência para alguém finalizar, ou para alguém ficar em condições de finalizar, como ele fez em jogos internacionais, ele dá assistência para o Igor Vinicius, e o Igor Vinicius entra com muita liberdade, e faz assistência para o Nicão. mas ele teve um número alto de recuperadas, recuperações de bola, no caso, porque não só a recuperação, o desarme, o combate, o duelo, não sei o quê, mas você recompor, chega uma bola dividida, a bola espirra, o Nestor. Teve uma que ele estava, inclusive, lá na lateral esquerda, quase, para fazer essa recuperação, depois ele até fez a saída de bola, saiu ali com ele mesmo. Então, eu achei que nesse ponto, ele foi bem, algumas inversões de jogo, e o posicionamento dele, para mim, foi muito diferente. Quando o São Paulo defende com uma linha de quatro jogadores ali na zaga, quando o Rafinha é lateral, só dois zagueiros, lateral esquerdo e tudo mais, o Nestor, ele joga como 10, e ele tem muita liberdade para cair pelos dois lados. Quando o São Paulo joga com três zagueiros, ele costuma ocupar um pouco mais o lado esquerdo, o Igor Gomes ocupar um pouco mais o lado direito. Eu achei que o Nestor estava com um pouco mais dessa liberdade. Às vezes, ele se juntava, o Igor Gomes, pelo lado direito, quando o São Paulo estava atacando pela esquerda, ele fazia outra passagem ali pela esquerda, que é a função dele por ali, quando a bola chegava com o Wellington, quando o Patrick também joga por ali. Então, me parece que hoje, em algum momento, ele se desconcentrou, mas me pareceu que ele não estava nem aí, ou que largava a marcação, porque, ah, não quero. Não me parece ser o caso, principalmente num cenário em que o Ceará congestionou bastante meio de campo. O São Paulo teve dificuldades na saída de bola, errou bastante. Por isso que me deu a impressão do Gabriel Neves, está sobrecarregado. Vários momentos a bola chegava nele, como assim, cara, resolve aí. Sabe assim, dá aquela clareada, inverte uma bola, ele inclusive inverteu uma boa bola, no primeiro tempo, mas até achei que faltou um pouco disso, no jogo de hoje. Faltou. E isso tende a ser importante contra o Flamengo, dependendo do time que o Flamengo, os caras encontram o São Paulo agora, já no sábado. Mas, um outro ponto importante também, para a gente entender, assim, não dá para você tratar o Ceará como, ah, vai lá e ganha, porque é tudo nosso. É facinho, pega qualquer time. Não é, o Ceará tem engrossado bastante os jogos, é uma equipe que o São Paulo tem muita dificuldade de enfrentar, porque, não o Ceará em si, mas times muito fortes fisicamente. É, porque uma sequência de empates, né, um a um, dois a dois, com o Ceará, acho que foi uma... Sim, 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 É verdade, os últimos seis jogos foram empates, cinco deles por um lado. Acho que o Johnny The Rock, que você bloqueou na live, você fez com a dele, eu sei, eu não bloqueio, eu nem sei temporariamente. É, pois é, eu esqueci de falar isso na outra live. Ele colocou isso, ele falou, pô, aqui dá para postar uma casa e um empate, né, porque foram seis seguidas, né? Não, ainda bem, foi uma zica do bem. É, mas, o Ceará complica bastante, muito forte. O São Paulo com, às vezes, Nestor, Igor Gomes, Igor Vinícius, é um time forte, exatamente. Nesses duelos individuais, bola espirrada, essa bola que eu falei com o Nestor, geralmente pegava, duelo físico ali, às vezes o São Paulo não consegue se sobressair, é um pouco mais difícil, por isso que também é mérito do Diego, que foi enfrentar o Mendoza, que, além de ser um jogador, não é aquele baixinho, o velocista, o Mendoza é um pouquinho mais encorpado, e é muito rápido. O Diego conseguiu ter algum destaque, ainda que tenha tido lances de insegurança, bola que passa ali por ele, erra a passe, o Miranda vacilou, o Léo vacilou duas vezes. Uma foi dar a bola na trave, né? Uma foi dar a bola na trave. Foi um vacilo horrível, terrível. Que aí, de novo, gente, assim, reconhecer erros, erros a gente vai ter, de jogadores, quem joga erra, mas a gente precisa criticar sim, e acho que é natural cobrar. Uma coisa que a gente fala, que é o entendimento do canal também, porque a gente também é torcida, a gente estava lá, a gente cumpre ingressos também, então, é que em determinados momentos do jogo, pode atrapalhar, e numa competição de 180 minutos, pode atrapalhar muito, se é desestabilizar um jogador, que pode ser a única opção, porque daqui até o jogo da volta, dependendo das peças que a gente possa perder, pode ser a única opção que a gente tenha. E aí, a única opção, a gente colocou uma pressão desnecessária. Ah, porque quem que vai resolver ficar vaiando e xingando o cara? Ali, no meio do jogo. O cara que não está de sacanagem. Exato, de novo. Como a gente sabe que o Caleri não está de sacanagem? Como a gente sabe que o Luciano não está de sacanagem? A gente sabe. O Reinaldo, que a gente criticou muitas vezes, quando jogou mal, nunca esteve de sacanagem, e o carinho que ele tem pelo São Paulo é enorme. Ele até tatuagem. Do título, ele tem mesmo carinho, dá para perceber. E bate pera decepcionalmente, hoje fez mal. E eu entendi o Rogério. Colocar um cara para bater pênalti, entrar para bater pênalti, e aí tinha mais 15 minutos de novo. E o Rogério ainda falou uma coisa, é se eu não sentir nem o peso da bola, isso me lembra muito a Copa de 86, que o Zico entrou para bater pênaltis, se a minha memória não está falhando, naquele jogo contra aquele que a gente foi eliminado pela França. E aí o Zico bateu mal para o Adel, e o Bates pegou, e aí na decisão por pênaltis, aconteceu o inverso. O Zico fez, e o Sócrates bateu no mesmo canto do jogo anterior, e o Careca não quis bater. Mas tinha mais 15 minutos de jogo, e um jogador que estava um mês sem jogar. Podia comprometer, o Ceará deu trabalho. Não é que nós estamos falando de um lance, que se não for ele, não tem outro. Cara, o São Paulo precisa ter um segundo batedor de pênalti, alguém que finalize melhor. E que talvez não seja o Luciano nem Caleri. Precisa ter, alguém precisa treinar. Vê lá o Igor Vinícius, que bateu bem com o Palmeiras, vê se ele consegue ter uma repetição, porque bateu o pênalti um pouquinho mais no alto, tirado o modelo. O Igor Gomes bateu bem, mas não estava em campo também. Eu fiquei pensando nos jogadores que poderiam estar lá, sabe assim? E o Diego batia na base, enfim, alguém tem que treinar o pênalti, porque assim, o Luciano não tem batido bem. Se o Luciano quiser melhorar o repertório dele, bater pelo menos mais alto, o Caleri era a mesma coisa, o Caleri bateu pênalti excelente. Esse Galopo não era batedor de falta e pênalti? Ele era de bola parada. Então, eu tinha lido isso em algum lugar, por isso que eu te perguntar. Porque de repente também é um jogador... Sim, qualquer um. Qualquer um. O que não dá é para continuar tendo um negócio tão ruim, a ponto de você ter que cogitar, colocar 15 minutos, um jogador que já é fraco, defensivamente como o Reinaldo, que está um mês sem jogar, para bater um pênalti. Pô, gente, essa galera... O Rogério fez isso quando o São Paulo foi... Eliminou o Fortaleza, quando ele estava no Fortaleza. O Fortaleza faz o gol no último lance do jogo, praticamente, e na comemoração, em imediato, sai o gol, ele vira e chama o Elton Paulista. O Elton Paulista tem uma qualidade no pênalti muito grande, ele espera o batedor, só que era um jogador que tem atividade. Ali no rodízio, que o Rogério fazia muito, hora era titular, hora não era. não tem essa de não saber exatamente o peso da bola. Você estava praticamente um mês ali parado. Você fez meia dúzia de treinamento, porque você estava na transição física. Você entra e bateu o pênalti, vai ficar 15 minutos em campo. Não, e seria muito fácil agora falar, não, tinha que ter colocado. Bom, ele pensou nisso, assim, e eu consegui entender, eu consegui entender, se ele tivesse colocado, dada a importância, que seria o gol da partida, como consigo entender, dele não ter colocado, eu provavelmente também não teria, mas veja, eu sou ali perto de técnico, eu tenho que estudar para comentar aqui, imagina para ser técnico. E de novo, uma coisa que, assim, faltou eu falar, que pode também irritar algumas pessoas, mas enfim, também eu me pauto pelo que eu penso, não no que pode agradar, e que isso agradar, eu sou irritante. O Caleri perde um pênalti, e acontece a eliminação, e vai cair na conta do Rogério. E aí, é complicado, porque, assim, o São Paulo produziu ali, fez as mudanças, do primeiro para o segundo tempo, com as peças que estavam disponíveis, na verdade, com 20 minutos do segundo tempo, com as peças que estavam disponíveis, e aí teve, o lance do gol, uma melhora substancial de São Paulo, o lance do gol, e o pênalti. Deveria ser mais do que suficiente, para o time sair com, com, uma coisa melhor no resultado, melhor no resultado, mas, não aconteceu, às vezes não vai acontecer, a gente pode citar, outros treinadores, que acabaram pagando por eliminações, quando o trabalho dele, treinador, foi feito. É uma coisa assim, do artilheiro do time lá, faz três gols, mas aí a defesa vai muito mal no jogo, e toma quatro. E aí vai reclamar com o cara, quer dizer, cada um que faça a sua parte ali, hoje, faltou para o Caleri, um pouquinho de perna, e não quer dizer nada, o Caleri é, o Caleri, é o toca no Caleri, que é gol, é um cara, que é muito esforçado, precisa só ter, assim, um pouco mais agora, de calma, para não se abater também, porque a gente sabe que jogador, parte física, eu não acho que ele seja jogador, que vai se abater. Não, mas você sabe que fica ansiedade, você lembra no caso do Luciano, isso acontece com o Caleri também, você perde o pênalti, você quer compensar aquilo de algum jeito, eu não sei nem se, se o Rogério não tirou a ele, já pensando, que tirou logo em seguida, não é saco? ele estava sem medo, vai saber, uma pancada na cabeça, que ele tomou lá, o velho disse que não, pelo amor de Deus, mas, ele vai ter batido, vai ver que está vazoso, não sei, você acabou de falar que você não sabe, está vazoso o Caleri, estou aqui defendendo o Caleri, não, de fato, não sei, pode ser, mas, eu acho que se ele tivesse som, ele teria a responsabilidade de falar, que está, eu estou, 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 estou tortinho aqui, me ajuda. Cara, eu já vi o Rogério jogar meio machucado, aí está no golo, daí ele sai, porque ele não queria sair nem a pau, entendam, tudo isso entra em campo, não dá para falar, o Luciano mesmo, chegou a falar em entrevista, porque o jogador fica ansioso, fica ansioso, fica um tempo sem fazer gol, o cara do artilheiro, fica um tempo sem fazer gol, incomoda, e, na hora ali de, de, né, de definir, é uma, dele pensar demais, ou dele querer chutar antes da hora, quando o melhor era passar, isso pode acontecer, imagina um garoto sendo massacrado e vaiado, como isso não pesa, ponto é, numa decisão. Acho que o resumo é, só uma questão, são nove jogos agora de mata-mata, que o São Paulo jogou em 2022, em casa, são nove jogos, ganhou todos, fez 20 gols, tomou quatro, e aí a gente inclui dois jogos contra Palmeiras, a gente inclui o jogo contra o Corinthians, e assim como a gente também inclui o jogo contra o Manaus, o jogo contra o São Bernardo, jogos um pouquinho, no nível um pouco mais abaixo, mas são, é um retrospecto positivo, o São Paulo está abraçando bastante essa questão das Copas, está quase sendo empurrado para elas, porque agora tem esses dois jogos que estão em vantagem, ou seja, tem essa, essa, esse primeiro passo para buscar a classificação, se confirmar nas duas, chegar em duas semifinales contra o Corinthians, ele é praticamente empurrado totalmente, enquanto isso ele precisa se recuperar no campeonato brasileiro, e o Sábado agora já é um jogo, pelo amor de Deus, mas precisa ter essa recuperação, e aí assim, o São Paulo tem abraçado, tem sido muito bom, vai precisar do torcedor do lado, quando esses jogos chegarem, se é que vão chegar, porque depende de confirmações, de classificação, vai precisar de, o torcedor abraça, principalmente porque no eventual semifinal, no caso da Sul-Americana, é o último no Morumbi, se passar, o jogo é lá em Córdoba, outra coisa, na Copa do Brasil não, no Copa do Brasil, se você avançar, ainda estão fazendo jogo de ir e volta na casa dos times, mas, a Copa do Brasil vai ser no Brasil mesmo, né? Olha, por enquanto, eu não duvido nada aqui, a Copa do Brasil, afinal, vai ser em Miami, por quê? porque se, eles soldaram a Supercopa do Brasil, sei lá nos Estados Unidos, sei lá no quê, teve isso, então daqui a pouquinho eles tiram também, e alguém vai falar que é muito moderno, e muito legal, mas, o São Paulo, eu acho que a grande missão, além da parte física, é conseguir, como melhorou o repertório, como a gente falou do gol do Nicão, como a gente viu muito claramente nos jogos aí do Campeonato Paulista, é aumentar um pouquinho esse repertório da saída de bola, caprichar um pouquinho em alguns lances ali pela lateral do campo, que o São Paulo consegue construir, principalmente contra adversários que acabam povoando muito o meio, como foi o caso do Ceará, jogadores fortes fisicamente, jogadores de muita marcação, muita intensidade, a gente ainda é chegada, tem um novo espaço, é isso tudo, então, fica a missão para o jogo, os jogos de volta, para os jogos do Campeonato Brasileiro, assim, o São Paulo vai enfrentar times que vão marcar você lá em cima, que vão sufocar a sua saída de bola, nem sempre, não é necessariamente sufocar para pressionar, recuperar a bola, mas é incomodar, você não vai ter o espaço para o zagueiro pegar e conduzir a bola, quase com o tapete vermelho, porque o adversário está todo retrancado lá atrás, isso não vai acontecer, aliás, só para finalizar, o São Paulo que costumava nesses jogos, que consegue a pressão, que consegue marcar em cima, que consegue aquela blitz no começo, tinha muito da marcação pressão, perdeu a bola, corre lá para tentar recuperar o quanto antes, o São Paulo fazia isso muito bem, hoje o São Paulo já está fazendo algo um pouco mais de posicionamento, em que a ideia é você forçar o adversário a dar um chutão, você não vai correr desesperado, você não quer recuperar a bola o quanto antes, você quer forçar o adversário, dificultar a saída, para que essa bola vá longa, o Ceará fez um pouco isso com o São Paulo também, e aí você ter a recuperação da bola o quanto antes, é bom, só que por que o São Paulo está fazendo isso? Eu acho que o São Paulo não aguenta mais marcar a pressão o tempo todo, nem no começo, ou se fizer no começo, vai faltar a perna lá no fim do jogo, e aí o Rogério vai adaptando essas questões, aí você consegue recuperar a bola rápido, só que você também está sendo pressionado lá, aí muitas vezes fica esse jogo de bola voando, que tende a ser mais interessante para o visitante, quase sempre, e você não consegue, ah, não é possível, cara, falando sério, eu falei que ia acontecer isso, nossa, eu falei que ia acontecer isso, e aí você não consegue sair de trás, vocês não sabem que jogo que é, tá gente, mas aí está polêmica ainda, não é? não tem? E aí você não consegue construir o jogo da maneira que o São Paulo vinha construindo os outros jogos, é difícil, mas achei que tinha bem atingido o braço de alguém, mas talvez não tenha, não tinha atingido nada, só foi, meu amor, agassadinha, você vê aí, você atingiu, e um último comentário, teve um lance do Felipe Alves, que é com a bola ali, e ele sai com a perna e dá um chutão, e a gente percebe que... Esse lance do Miranda é até bom, que depois o próprio Felipe Alves corrige, tem uma bola sobra ali, quase o São Paulo tomou um gol de bobeira, tem erro no Miranda, óbvio, mas também tem muito erro do Felipe Alves, não é para você ficar preso de barra a trave, dá um passinho à frente, aquela bola já estava quase entrando na pequena área, pelo amor de Deus, ataca a bola, vai em direção à bola, sai, fica com ela, se antecipa, ele faz uma... Depois ele faz uma grande defesa... Depois a recuperação é muito boa, mas ele fica muito preso. Mas eu estava comentando uma bola que é um recuo, né? Sim, sim, sim. Ele vai, ao invés de tentar dar um chapéu, ou qualquer coisa, ele entendeu ali a importância do jogo, e é isso. Ele teve uma falha, que resultou no pênalti, que ele acabou defendendo, mas é o que ele falou também, é São Paulo, é outra pegada, ele vai jogar diferente, e o que a gente espera dele é isso, é que o cara consiga entregar. entregar um bom trabalho, e que não seja massacrado, se vier, não tiver ali no... Não for o Zé, porque não é, não for o Rogério, porque não é, não for o Valdir Pérez, porque não é, nem ele, nem o Jandrei. Então, estão muito abaixo dessa situação. É isso? Então, a gente vai ficando por aqui, antes que aconteça mais alguma coisa, para o Gabriel ficar mais irritado, um abração para todo mundo ir. Vamos ao São Paulo. Vamos ao São Paulo. Vamos ao São Paulo. Vamos ao São Paulo. Vamos ao São Paulo.